Os detalhes invisíveis dos filmes de Guillermo del Toro. Os detalhes invisíveis dos filmes de Guillermo del Toro. Os detalhes invisíveis dos filmes de Guillermo del Toro. Quando você assiste um filme, é muito importante entender que ele não é só a primeira camada que está ali. Ele não é só o primeiro que você enxerga. Existe muito por trás de cada detalhe que está ali no filme. E tudo isso que ele falou agora aqui, é muito importante você entender que essas dicas do subconsciente são importantes para que você tenha um filme que tenha camadas e que seja... Na verdade, não é nem a questão de dizer, nossa, um filme é tão inteligente, tem tantas camadas e tal. É mais uma questão de que o filme, para funcionar, ele precisa desses detalhes. Ele não funcionaria sem esses detalhes. Porque a nossa mente, ela não vê só o que é o que está ali na frente. Isso tudo que ele disse, a gente pode resumir numa palavra, numa construção em três palavras, chama mise en scène, que é o que está na cena. Então, tudo que está na cena, não só os atores, não só o que você está olhando ali no principal, influencia no jeito que a gente capta aquele sentimento, aquele clima, aquela emoção do momento. Isso seja a trilha sonora, que é um pouco mais óbvio, né? Quando você tem uma musiquinha triste, ou você tem uma música mais feliz, etc. Mas também na iluminação, nas cores que você tem no cenário, no formato de cada objeto, ou na posição dos objetos que estão ali, no ângulo da câmera, né? O que significa uma câmera de cima para baixo, uma câmera de baixo para cima. Isso tem muita diferença. E o cinema, por ser uma mídia econômica, ou seja, em uma hora e meia, em duas horas, duas horas e meia, esse filme, ele tem que conquistar seu coração, né? Ele tem que colocar o protagonista de uma forma que se alguém querido dele morrer, você vai chorar junto com ele, né? Então, imagina uma pessoa que você conhece a uma hora e meia. Você não conhece nada dela. Agora, num filme, você se sente praticamente um familiar, alguém, um melhor amigo daquele protagonista, porque você se coloca no lugar dele. E isso é feito através de muitas ferramentas que, muitas vezes, a gente não está muito de olho. Então, se você é alguém que pretende fazer cinema, se você é alguém que pretende estudar cinema, ou que pretende fazer filmes, fazer curtas, etc., é importante que você leve em consideração isso tudo. Muitas vezes, o artista acaba tomando essas decisões de forma subconsciente, né? Você quer uma cena daquele jeito, só que você não sabe exatamente o que fazer, você vai mudando as coisas até que aquilo aconteça. Mas fica muito mais fácil quando você tem uma noção sobre a teoria da arte, a teoria das cores, tudo que todo mundo já fez nesses cento e tantos anos de cinema, né? Você pode usar, você pode ser um dos aprendizes, dos grandes mestres do cinema. Não é necessário que você comece tudo do zero, invente tudo do zero, porque as ferramentas estão aí, né? Então, não necessariamente você precisa ler todos os livros sobre cinema antes de fazer o seu filme, não necessariamente você precisa fazer uma faculdade de cinema. Aliás, até é uma coisa que eu não recomendo. Então, se você está fazendo, ótimo. Se você gosta de fazer, ótimo. Mas quando me perguntam é algo que eu peço para que a pessoa pondere muito bem, porque existe todo um conhecimento, toda uma tradição importante para que você faça isso, né? E muito disso, ele está no subconsciente, né? A mise en scène é uma coisa muito interessante porque, como ele falou assim, você não percebeu o detalhe de que a lareira parece uma boca, mas inconscientemente você percebe e é o inconsciente que é muito, muito poderoso, que é o que deixa você com medo, que é o que deixa você com vontade de gritar para o protagonista ou de dar uma dica, ou é isso que te coloca lá dentro daquela situação inteira, né? Então, é importante que até o Doutoro diga isso. Ele é um cara que acabou de ganhar o Oscar por A Forma da Água, como melhor diretor, como melhor filme, e é muito bom quando você tem essas pessoas falando para o público. O Doutoro, especificamente, ele é uma pessoa que gosta muito de passar o conhecimento dele para os novos cineastas ou para as pessoas que estão começando. Todos os DVDs dele, se você olha o making of, ele fala muito sobre o processo dele, não para se gabar, não para explicar o filme, olha, eu quis colocar aqui essa parede vermelha para sinalizar violência e tal. Não por isso, mas porque ele sabe como é importante, quando ele estava começando, essas dicas dos cineastas mais velhos e que ele admirava, como isso ajudou ele a entender melhor o cinema, a entender melhor essa arte e a produzir os filmes que ele produziu. Sempre com a cara dele, sempre com a alma do Guilherme Doutoro, né? Os filmes dele têm um estilo muito próprio. Você não vai ver, assim, um filme dele e falar, Nossa, isso é uma cópia de tal pessoa. Nada a ver, mas ele tem uma base muito grande das fórmulas do que funciona e ele pega essas fórmulas e traz isso para o jeito dele. Para você fazer um livro incrível, você não precisa reinventar o jeito que as pessoas estruturam as frases. Por exemplo, você pode falar do jeito que o português já é falado, mas você fala coisas novas. Então, basicamente, a estrutura do filme é basicamente isso. Você coloca a sua história, a sua alma, a sua personalidade, a sua arte em um formato que vai se conectar com as pessoas e que as pessoas vão entender, certo? Se você conhece algum amigo ou amiga que gostaria de assistir esse vídeo, manda esse vídeo para ela, manda esse vídeo para ele. Eu vou ficar muito feliz. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo que está aparecendo aqui. Você pode clicar se você quiser, beleza? Até lá. Tchau, tchau.